Seguindo a nossa rodada de entrevistas com secretários da Prefeitura Municipal de Alto Garças, hoje nós recebemos o secretário da pasta de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, Kleber Rizende, conhecido aqui na nossa cidade como Xalita. Secretário, boa tarde para o senhor, bem-vindo, obrigado por ceder esse espaço conosco para bater um bate-papo aqui com a gente. Boa tarde, Luiz, boa tarde a toda a TV. Eu que agradeço o espaço sendo aberto para nós, né? Expor nossas ideias ao nosso trabalho também, né, Luiz? Você é um, você aí, o sergrafista, o Guilherme, ele sempre acompanha o nosso trabalho, ele sempre está conosco, divulgando o nosso trabalho. Agradeço você por isso aí, por fazer isso por nós aí. Bom, secretário, vamos rapidamente falar um pouco de como que foi o ano de 2022 para a pasta de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo. Um rápido resumo, como que foi os trabalhos? Bom, Luiz, a gente estava na pandemia, né? Você mesmo lembra disso aí, a gente estava tudo trabalhando só internamente, quando a pandemia deu um tempo, começamos a trabalhar. Tivemos campeonatos, né? Não tivemos carnaval, né, Luiz, no ano passado, mas aí com esse carnaval, em vez do carnaval, fizemos o rodeio, né? Foi um sucesso, né? Fizemos vários campeonatos, fizemos os jogos escolares, tivemos aqui, né? O 2022, uma fase regional. Tivemos o rodeio, né? O ciclismo, que é um sucesso nosso aqui já, né? Graças a Deus, já está bem divulgado já o ciclismo nosso aí. Acho que foi uma prova muito, muito boa. A Universidade da Cidade, né? Que foi dois shows muito bons, né? E teve o show gospel, o show católico, onde a gente abrange todos os munícipes nossos de Alto Garças, né? Os crentes, os evangélicos, então, assim, todos estiveram conosco lá no nosso evento. E é importante a gente mencionar também que, no ano de 2022, foi o ano que a Secretaria contou com aquele campeonato de motocross, uma etapa aqui, ali naquela pista que foi formada também, né, Secretário? Sim, sim, tivemos motocross, bem lembrado, obrigado. É tanto evento que a gente fizemos no ano passado, até a hora que foge, né? Motocross é um sucesso, já está aí, para esse ano também, no nosso cronograma, para ser feito, entendeu? Só a gente pôr em prática. E temos mais alguns eventos esse ano que estão no cronograma também. Secretário, é importante a gente mencionar agora, já entrando para o ano de 2023, daqui a pouquinho a gente fala de Carnaval, mas vamos falar um pouco dos outros projetos. Campeonatos de futsal, futebol, tudo está na pasta da Secretaria para esse ano? Sim, sim, nós vamos ter agora já, né, até convido toda a população de Alto Garças, os vizinhos aí nossos, né, os parceiros que nós temos aí, já está sendo divulgado um campeonato de futebol só site, né, que vamos ser feitos esse ano no Jonas Pinheiro, devido o Janare Ribeiro ser passado por reforma, vai ser feita uma reforma nele, né? Projeto, a gente fala, né, as prefeituras são muito difíceis, as coisas, acho que é tudo fácil, não é. Hoje nós temos o Janare Ribeiro para ser feito o campo, vou até falar já do projeto nosso, está pronto, né? O projeto nosso ali da Janare Ribeiro é fazer o campo sintético. Nós temos o dinheiro na conta, nós temos o projeto, já está indo para a licitação, já está na fase de licitar já. Tanto o campo sintético, quanto a segunda parte, que é a parte de reformar alambrado, reformar banheiro, fazer pregal, pista de skate, tudo está tudo pronto no projeto, e o dinheiro em conta, não é que o dinheiro está na conta, entendeu, Luiz? Então, assim, dependemos do quê? Que venham empresas boas para que peguem essa obra e entregam para a população de alto gasto, que não é para mim, nem para você, é para todos nós essa obra. Não é para mim que é secretário, Claudinei, que é prefeito, não, é para a população de alto gasto ser usada aquilo ali. E é importante a gente mencionar também aqui, secretário, falar sobre o ginásio Coati, que é de responsabilidade, a gente sabe que ali é do colégio, ali, né, o Coati, mas também a Secretaria de Esportes desenvolve alguns trabalhos ali, também naquela região da cidade, né, secretário? Sim, sim, nós estávamos tendo ali os treinamentos de vôleibol, devido ao ginásio estar em reforma, e temos também lá a Mulher em Movimento, que é com o professor e gerente de cultura, Eder, e a professora Hélia, que desenvolve esse trabalho lá, né, vamos voltar já com esse trabalho lá, e se tudo der certo, vamos também fazer no ginásio de esporte esse mesmo trabalho também. Bom, secretário, a gente falou agora de eventos na área esportiva, vamos falar um pouco de cultura e lazer agora, para 2023. A gente está se aproximando, sábado agora, amanhã, começa o carnaval aqui no nosso município, mas além do carnaval, tem algum outro evento que a secretaria almeja fazer nesse ano? Sim, temos, assim, como você falou, da parte da cultura, né, da cultura. Nós temos o carnaval, né, que é um sucesso do nosso município, já ficamos dois anos sem esse carnaval, trouxemos uma banda de Rio Preto, uma banda renomada, que é Oscar e ela, né, está aí, chega essa noite, já aí, já chegou o palco, já chegou o som, já chegou as estruturas de barraca, já chegou, está tudo aí, está montando já. A banda chega, acho que amanhã cedo, ou durante a noite, para chegar a banda, chega também para cá. Banda muito boa, né, apesar que nós já acostumamos com a banda Nova York, que é um sucesso no nosso município. A gente tem que mudar e ver também, né, então está aí. Nós temos no nosso cronograma, né, se Deus ajudar nós e que essas crises, né, que estão passando aí em alguns municípios, não cheguem até nós, nós vamos fazer o rodeio também esse ano. O rodeio já está, já vamos começar a sentar para o rodeio já. E vamos ter o aniversário da cidade, né, que a final do ano, esse aí já virou tradição, né, gestão do Claudinei, né, e agora com o Claudinei Angelita, ela também ama isso aí, então a gente sempre está fazendo isso aí. Queremos fazer em abril o circuito gastronômico, que ficou parado no ano passado, devido a que tivemos muitos eventos, que esses jogos, tivemos jogos no ano passado, né, mas ele ocupa muito tempo da gente, então esse ano sim, né, queremos fazer o circuito gastronômico junto com as manobras de moto, entendeu? É o planejamento da gente, é isso aí, João Luiz. É importante a gente falar também agora sobre o cronograma para o carnaval, que começa já amanhã aqui no nosso município. À noite, dos quatro dias, tem show. E os matinês, como que fica? Os matinês começam, é domingo, né, nós vamos abrir um espaço para o som automotivo, né, que nunca fizemos isso aí, vamos abrir um espaço para eles, a partir das duas horas da tarde, eles vão estar lá, não dentro do recinto, porque até acharam melhor fazer pelo lado de fora, virado para o lado do ginásio de esporte ali. Então, das duas horas, assim quanto eu sou, automotivo, às cinco horas, o matinê tão esperado que é da terceira idade. E quero agradecer a Andréia, né, Andréia Cassol, por abraçar esse matinê junto com nós, nós estarmos juntos, participando junto conosco aí, e principalmente a terceira idade, que estava lá confeccionando as máscaras deles, e espero ansioso por isso aí. Então, sejam todos bem-vindos nesse matinê da terceira idade. O matinê, então, será apenas no domingo? E na terça-feira temos também para as crianças, que aí vai ser, as crianças vão se divertir, vão brincar, vão ter lá brinquedos infláveis, né, vão ter várias atrações para as crianças também lá. Bom, secretário, caminhando para o final, já agradecendo a sua presença aqui nos estúdios da TV Rio Garças, é importante a gente ver o evento, é da pasta de Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, mas a gente percebe que toda a Prefeitura, ela tem esse engajamento, né, de contribuir com os eventos que a Secretaria realize. Muito bem lembrado, estava esperando por um tempo para falar sobre isso também. A Secretaria de Esporte, ela é responsável por todos os eventos que tem no município, nós somos responsáveis da Secretaria, mas nós sozinhos não fazemos nada, Luiz, não fazemos nada. agradeço aqui imensamente aí ao Claudinei, que sempre dá o apoio para a gente, sempre confia na gente. A Angelita, nem sei o que a gente fala, porque ali é parceira mesmo, ela estava atestada, estava passando mal, com cólica de rins. Hoje, cedinha, ela estava lá dando apoio, explicando como é que tinha que ser feito, então eu falo assim, agradeço muito a Angelita por o que você faz por nós aí, é um ditado, é parceirona mesmo. O Jurandir Campos, eletricista, todas as vezes que eu precisei dele, é o primeiro que chega lá, o último que vai embora, ajudando a gente, entendeu? Então, e todos das obras ali, motorista, tem motorista buscando banheiro para nós, para que você coloque ali, todo mundo ajudando a gente mesmo, carro, tudo dá obras ajudando, o pessoal ali da contabilidade, com os pagamentos, do compras, com a contratação, então assim, a equipe minha é sempre empenhada, então todos ali estão junto conosco, a educação, sempre que precisa estar à disposição, a saúde, disponibilizando enfermeiros, disponibilizando ambulância, sempre está conosco junto ali, o Matheus, que é um parceiro que eu tenho, que é, é igual eu falo para o Matheus, o que ele fizer para o esporte ali, o que ele tem ideia, pode dizer, mas sempre a carta que ele faz conosco. Bom, secretário, quer dizer, o Hugo é o outro que está junto com nós direto, então toda a equipe ali da prefeitura, todos, sem exceção, só tenho a agradecer todos mesmo ali nesses eventos nossos aí, todos, sem exceção. Bom, secretário, então a gente agradece também o senhor pela sua participação aqui conosco hoje, lembrando sempre que as portas da TV Rio Gás estarão sempre abertas para o senhor. Sim, sempre teve, até a gente brinca, que a gente todo dia estava aqui, aí depois da pandemia deu uma paradinha, mas estamos voltando, viu Luiz, estamos sempre aí.